Eu falo galera, Microsoft na área, mano, nos trazendo pra vocês um vídeo de The Crew, mano, de motocas, vocês tá ligado? Porque eu venho aqui só por causa das motocas, tô brincando, a viagem de carro também é maneira, só que é mais legal no volante, tá ligado? Então já deixa seu joinha, Microsoft na área daquele modelo, porque hoje a gente vai ver um lugar que eu nunca vi no The Crew. Mano, se você não conhece, a gente já fez vários vídeos de viagem, explorando o The Crew afora, eu, o Guetta, o Bilu, tá ligado? O Zanetti, a gente tava com a galera, a gente, assim, fez esses vídeos e esse lugar que eu vou te mostrar agora, a gente nunca foi lá. Então, mano, já deixa seu joinha, inscreve no canal, ativa o sininho, quem tá comigo aqui é o Yurão, manda um salve aí, Yurão, rapaziada. Salve! Salve! Primeira vez, Yurão? É, gravando online. Ó, e eu vou falar uma coisa pra vocês, diz ele, gente, que essa moto dele, ele tá 280, tá nível 280, né? Sim, exatamente. Então tá, você sabe que moto que é essa que eu tô? É, não, essa eu tô, não. É uma Ninja H2, é... A H2R, né, é a moto mais rápida do mundo. Você entendeu? Eu não sei se é minha, mas eu não sei a conta, não. É, é por isso que eu estou falando pra vocês, você falou, não, tá nível 280, tomara que dê conta, tá ligado? Eu vou andar na manha, qualquer coisa. Eu vou dar umas esticadas. Então vai na frente, vai na frente, a rota tá pra você aí, né? Vambora, porque é 50 km que nós temos. Não vou falar pra vocês onde que a gente vai, tá ligado? Eu amo, mano, essa primeira pessoa aqui, eu acho muito da hora. Olha, mano, tá andando mesmo, hein? Esse negócio aí, já tá no talo? Quantos quilômetros por hora você tá aqui? Não, tá no talo, eu tô de quinto, eu tô de quinto. Ah, tá, beleza, porque eu tô só de segunda aqui. Tô brincando, tô de quinta, tô de quinta. Não seja abração, hein? Vambora. Acelera, pai. Nós temos 49 km pela frente, andando a duzentinho. Nossa senhora, eu passei no meio dos carros ali, velho. Vambora. Pegou a rodovia já? Pegou. Chuta a mandioca, então. Vai, acelera. Tá acelerando? Nossa senhora. Vai tá matando o povo aí. Deixa eu passar no meio, deixa eu passar no meio, deixa eu passar no meio. Vai, vai, vai. Nossa. Mano, não dá pra passar no meio com você freando eles na lateral, não. Eu bati duas vezes aqui. Foi mal, foi mal. Eu vou pelo menos. É porque ele não jogou online ainda, rapaziada. Aí ele não sabe como é que funciona. Quando eu falo assim, vai no meio, tem que passar no meio, tá ligado? Nossa, mano, nós estamos pegando um horário de pica, que sinistro, né? Nossa. Sim. Eu já tô vendo o tráfego aqui na frente, como é que tá a base. O busão ali, tá? O busão ali virou no meio de todo mundo ali na hora, rapaz. Vambora, rapaziada. Porque hoje a acelerada é mística. Essa aí tá pegando quanto agora? Eu tô 280 aqui. Vou começar a acelerar aqui, eu tô só 240 agora. Bora. Já peguei 300. Isso. Lá vai. 315. Bora, rapaz. Vamos lá, rapaz. Vamos lá, rapaz. Vamos lá, rapaz. 330. Ah, porra. Eu nem usei nitro. Nossa, mano, se liga no garrafamento. Não, vamos passar no meio do garrafamento, bora. Vamos passar no meio, vamos passar no... Nossa senhora, vamos, vamos, vamos. Uau, meu Deus. Ele fala vamos, 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 e vira a moto do nada, mano. Ele é doidão, mano. Não dá pra andar perto dele, não. Vamos. Vamos. Opa. Não, primeira vez que você pilota uma moto, pelo que eu tô percebendo. Deixa eu ir na frente, deixa eu ir na frente. Deixa eu ir na frente. Nossa senhora. Vai, vai. Vai, vambora. Deixa eu ir na frente. Caramba, mano. Cuidado, os caras viram aí do nada, aí, mano. Cuidado. Tem uns caras aí que se dá seta, mano. Ele já dá seta jogando, tá ligado? Vambora. É, isso aí. Vamos descendo, vamos descendo. Tá acompanhando, hein? Vou tentar acompanhar. Bom. 305 aqui, na manha. Nossa senhora. Vamos, mano, estreia na mão. Meu Deus, eu fui. Hã? Eu vi. Oh, até que a 1200 aí tá dando conta, hein? Sim, do Paulo. Falei que eu ia aguentar, mano. Só não sei se na rodovia, rodovia mesmo, eu alcanço. Nossa senhora, eu fui pro meio do mato aí agora. Hã? Eu não sei se na rodovia realmente eu alcanço, mas por aqui tá de boa, acompanhando. Bora. Tava dor de querer pegar um trânsitozinho daquele. É difícil pegar um trânsito daquele, mano? Oh, falta 37KM já, velho. Vai, chegamos numa city aqui. South Lady City. Aham, South Lady. É. É South Lady mesmo, né? Aham. É, South Lady. South Lady City. Ué, morreu. Você tá bem, meu filho? Você tá bem? Tô bem, tô bem. Rapaz, se fosse na vida real, já ia ver lá você hoje, ó. Ó, se liga, se liga, se liga. Ó, 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 ó. Ó, 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 ó. Ó, 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 ó. No meio dos carros, ó. Ó, 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 ó. Venha, acelera comigo. Ó o Bob. Ah, moleque, tô dando até Bob agora. É aqui que nós vamos pegar? É. 35KM. Ó, nós andando... Ó, 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 véi. Você bate no guard-rei sozinho, mano. Ó, ó. Engarrafamento, deixa comigo, deixa comigo. Engarrafamentozinho assim eu amo, velho. O parceiro é zunado, a 200. Conseguiu passar no meio. Conseguiu passar no meio? Aí sim, pô. Pro paroxítona. Bora. Como eu falei? Eu sou a mais das 4 modas. Eu não sou a mais das 4 modas. A impressão minha ou o visor está meio estragado? Esse visor está estragado, porque esse visor ficava inteiro embaixo. Ele estava meio para cima. O visor da minha moto. Você estava conseguindo vir, hein? Estou. Estou sentando o cacete aqui e esqueci você. Essa moto minha já está com 513 Guilhom rodado. Não pegou nem 1.000 ainda. A minha eu consegui. A sua aparece aí? Quantos quilômetros por rodado está? Cadê tu? Não, não aparece no painel dela. Não, a minha está 514 ali, mas está bugado o painel. É Ubisoft. Estou brincando, Ubisoft. Eu amo vocês de paixão. Vamos lá. Cadê? Cadê tu, moço? Estou chegando. Pegamos uma subida boa aqui, mano. Oi, gente. O que eu vou mostrar para vocês? Eu não falei ainda. Porque é segredo. Você está rápido, tá? Aí. Passa, passa, passa. Eu vou tentar acompanhar, vai. Joguei a terceirinha aqui e ir embora. Eu não usei nitra até agora, velho. Você lembra? Essa é a irmã mais nova da mais rápida do mundo? Essa daqui é a H2. A mais rápida é a H2R. Entendeu? Essa é a irmã mais nova. Ih, morreu. Deixa eu esperar o braço ali, velho. Meu Deus do céu. Vai embora, meu filho. É da hora de mais vezes no baixo do Yuri, velho. Vai, Yuri. Acelera esse troço aí. Agora eu vou puxar... Vou puxar aqui, hein. Vou puxar o nitro, hein. Vou descer esse trem por vontade aí, porque... Eu já estou a treze... Trezeze três. Ó, por aqui está sem tráfego até agora. Ótimo. Olha o radar, olha o radar. O radar é aonde? O radar é aonde? Eu passei a trezeze e pouco. Eu passei a trezeze e pouco. Bora que eu estou descendo, eu estou a trás, hein. Trezeze e sete aqui eu estou descendo. Trezeze e sete. Eu estou a trezeze e teto. Eu estou a trezeze e entrei... Morreu. Eu estou a trezeze e morreu. Ô, velho. Vocês já viram o Yuri bateu? Não, eu quero que vocês contem quantas vezes o Yuri bateu hoje. Não, sério. E o comentário mais certo do vídeo aí vai ganhar coração. Comenta aí quantas vezes o Yuri bateu hoje Vai Yuri, venha Olha lá, arrastando Arrastando a carenagem da BM no bagulho 333 Vou passar no meio 333 334 Aí, bati Agora fui eu que bati Você sai ralando Essa descida aqui é maneira Vou deixar o nito carregar Vou fazer 300 e pô Agora, fi É agora Cadê? Mete o nito Cortei 336 336? Eu desci junto com você Ai Bora Eu acho que o que ele faz é contagioso, rapaziada Sério Agora eu tô batendo também Bora Eles tinham que deixar limitar lá para os 400 Mexer no ajuste fino ia ser bom Ó, velho A Ubisoft, se quisesse fazer um jogo só de moto Conseguiria Porque esse jogo aqui tá bonito Tá maneiro Cuidado aí Ó, mano, você não viu eu freando, não? Eu vi E por que você bateu em mim? Dei caminhando Mais uma batida Contabiliza, rapaziada Eu já tô vendo o que eu quero ver daqui, ó Eu já tô vendo o que eu quero ver daqui Tá vendo aí também? Eu vou nem picar Nada pra não usar merda Eu vou nem empinar pra não usar merda Empinar 300? Sério? É Algumas motos sim Mas essa aqui eu acho Eu não vou nem picar Eu tenho quase certeza que essa daí, mano Nossa senhora, mano Eu tô fazendo umas curvas aqui lindas, mano Falta 10km, meu, passa Nós estamos mais acelerados que o Batman Faltava quanta gente deu? Uns 10, 15, foi? O que? Quilômetros Hã? Faltava Até a gente começou Faltava quanta 50, porra 50, foi? 50km, nós Fez 50km em 10 minutos Vai também a 300km por hora Fica fácil, né? Sim Se eu tivesse batido Porque você sabe que a telemetria A telemetria do Do The Crew é de verdade, né? Tipo, a cada um quilômetro É verdadeiro Não o mapa em si real, gente Mas assim A cada quilômetro que aparece ali Significa que é Um quilômetro mesmo Da vida real Aí, por exemplo Aí se eu andar aqui a 110, ó 110km por hora Vai demorar um tanto Pra eu fazer 50km Que é o quê? Uma hora Olha o que eu tava até Isso, pai! Aí fica fácil Eu já vi Meu nosso destino Olha, mano Tá vendo? Bateu de novo Conta aí, gente Conta aí Em 13 minutos Quantas vezes ele já tinha morrido Do caixão Aí, olha lá Chegamos No Central Hills É Como é que é o nome Isso aqui É o Maior observatório Espacial Dos Estados Unidos Não é isso? Pai que pique Foi? Pai que pique Não entendi Pai que pique Fala mais alto Pai que pique Pai que pique Como é que você disse? Pai que pique E como que é? Tá no lugar E como que é? Não, é Não, é Tô pergunto Mas o que é? Ô, nós vamos chegar de noite Será que o céu Vai tá estrelado? Eu quero ver As duas, mano É ela Mano, se você não tem a manha Na celeira Essa é a instrução Do profissional não Entendeu? Ou não? Eu tô fazendo A 40 Eu jogo pro chão Aqui Ó Ui Quase Quase Olha o camarão aí Cuidado As vacas Eu fui pro mato Pra não matar as vacas Hã? Pra mim não tinha vacas Chegamos Caramba, velho Que doideira Esse aqui Que é o observatório Rapaziada Olha o tamanho Dessa panela, mano Dá pra fazer um Beyblade Maneiro Quem nunca Quem nunca pegou A antena velha Do seu pai Pra fazer um Bagulho de Beyblade Ah É, rapaz Você já fez isso não? Nunca fez isso não? Eu já fiz Ó o observatório espacial Ó Que isso, mano Será que dá pra nós entrar lá dentro? Ou nós não temos autorização? É, acho que a gente não tem autorização não Não tem autorização não, né? Nós é pobre Mano, olha o tamanho desses Olha o tamanho desses negócios, velho Ô, mano Você que tá Você que acha que a parabólica da casa de sua avó é grande? Olha o tamanho desse Hã? Toda avó tem o parabólico, você percebeu? Toda avó, mano Toda avó tem o parabólico Eu não sei porquê, mano Na casa da minha avó também tinha o parabólico Não, se na casa da sua avó tem uma parabólica Dá ideia, mano Eu quero que você recomenda nesse vídeo Mas eu tenho quase certeza que vai ter Ó, o que que tem ali em cima? Ô, mano Tá achando que a parabólica que a casa da sua avó é grande? Olha o tamanho disso aqui, pai Peraí que nós vamos chegar no topo do bolo ali A gente não tava chegando de noite? Hã? E aí a gente não tava chegando de noite? O que que tá amanhã sendo agora? Aí você pergunta pro Ubisoft Oi Cuidado aí Hã? Ai Também não entendi esse negócio final do dia Mano, olha o tamanho dessa panela Não, eu vou chegar aqui na terceira pessoa, rapaziada Só pra vocês terem mais ou menos uma noção do tamanho da panela Olha Aqui, ó Eu vou subir aqui em cima Olha Ih, eu quase tô perdendo o cachorro Aqui, ó Você que acha que a parabólica da sua avó aí, ó As vacas Opa Ô, mimosa Onde mais? Aí, ó Olha Ah, não Se liga, mano Peraí Vou entrar no modo foto Só pra você ver o tamanho disso aqui Tem base não Olha isso aqui, gente Isso é uma panela, velho Olha Olha as outras ali Mano, tem base isso aqui não só Isso aqui Isso aqui manda mensagem direta lá pra Júpiter, mano Os caras tá assim Opa Opa Júpiter Atenção Estão ao vivo É um milissegundo, mano O bagulho Tá ligado Pra conversar com os Alignajna Pra conversar com os Alignajna, entendeu? Os Alignajna Opa Atenção na escuta Cresedec Aí lá no Júpiter Opa Fala comigo, bebê É o Gustavo Lima Sério não, mano O tamanho disso aqui, sou É bem isso, meu Não é não, Yuri Você parar pra analisar Olha Mano Olha os carros Não Aqui, ó Pega um bagulho de medida aqui, ó Olha os carros Olha os carros No tamanho disso aqui, mano Não E não tem só uma, não, amor Aqui, ó Senhora, só Vai ficar doida É uma, duas, três Quatro Cinco São cinco Fora o observatório ali Espacial Esse aqui é o observatório espacial Você tem noção? Aqui Olha só Olha a vaca Perto do bagulho Aqui, ó A unidade de medida A vaca Olha os carros aqui, mano Olha os carros Comparado Pra ver tanto no lugar só Ah Depois vai falar que a alienígena não existe Aqui, ó Esse aqui é pra Júpiter Aquele ali é pra Marte Aquele ali, ó É pra Saturno Entendeu? Aqui, ó Tem quantos planetas na constelação? Pera aí Um, dois, três Oito? Não faço ideia Pera aí, gente Que eu faltei nessa aula Rapidão Quantos planetas existe no sistema solar? Oito Caramba, acertei São oito Então tem cinco planetas Tem cinco Ô, eu sou bem, mano Então assim, ó Se você parar pra analisar essa febre Se você parar pra analisar essa febre Tem cinco aqui Já tem cinco E a gente já conversa com cinco, meu parceiro Tá ligado? Aí eu vou... Falta mais três Falta mais três Os outros aí eu acho que deve ter vida Tá ligado? Mas é isso aí, produção Olha lá O que vocês acharam dos maiores satélites do mundo? Você achava que a parábola que a sua avó era grande? Pois é Se lascou aí, ó Mano Deixa seu joinha Fiquem com Deus Até a próxima aí E fui!